Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Aproveitando que muitos de vocês já estão com os livros em mãos, vamos aproveitar hoje para fazer a última parte do Diário de Leitura de Beren e Lúthien. O Diário de Leitura de Beren e Lúthien Vamos então analisar o finalzinho do livro Beren e Lúthien. Como eu disse no vídeo passado, nós já passamos da edição britânica para a edição brasileira. Hoje começaremos a partir da página 285. Mas antes de começar, já dá o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clica aqui no botão de se inscrever do YouTube e depois clica no sininho para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Só lembrando que nós temos aqui no TT uma playlist completa com todos os vídeos que fazem parte desse Diário de Leitura. É essencial que vocês vejam os outros vídeos para terem uma visão mais geral sobre o livro. No último vídeo nós fizemos uma espécie de recapitulação de todos os trechos e textos onde Tolkien inseriu pedaços do conto de Beren e Lúthien. Hoje começaremos falando sobre o Quenta Silmarillion. O Quenta Silmarillion foi um escrito posterior ao Quenta Noldorínoa. Foi uma nova versão em prosa da história dos dias antigos. Foi com base em dois rascunhos do Quenta Silmarillion que Christopher Tolkien construiu a narrativa básica de Beren e Lúthien que entrou na versão publicada de O Silmarillion. Na época posterior ao lançamento e sucesso do livro O Hobbit, Ronald Tolkien chegou a enviar os manuscritos do Quenta Silmarillion na versão 2, ou seja, o segundo rascunho da história, para a editora Aline Nanouin para ser analisada a possibilidade de sua publicação junto com outros escritos do Silmarillion. Porém, lá na editora, ninguém chegou a ler o manuscrito. O que acontece é que Tolkien tinha reunido diversos papéis e escritos sem muita organização para que a editora analisasse se ia publicar ou não. É claro que daquele jeito, meio desorganizado, nenhum editor aceitaria a empreitada. Nessa parte do livro, Christopher Tolkien começa ressaltando algumas diferenças que há entre a primeira versão da história e o que foi criado ou abandonado posteriormente. Por exemplo, a questão do grande gato ter vindo em seu castelo e a posterior substituição para o necromante Sauron e Tol Ingaroth. Em seguida, Christopher Tolkien faz um estudo comparando os destinos de Beren e Lúthien entre a primeira versão e a última versão da história. Na primeira, temos que relembrar que não apenas Lúthien, mas também Beren era um elfo e não um homem mortal. Portanto, quando eles vão para Mandos, o Vale lhes dá a opção de voltar para a Terra-média, porém eles teriam que aceitar o destino dos homens. Isso porque eles já tinham morrido como elfos. Já na última versão, como sabemos, Beren não é um elfo e sim um homem mortal. Dessa forma, a escolha ficou para Lúthien. Ela poderia, dos salões de Mandos, ir para Valinor, até porque ela era filha de Melian. Ou ela poderia acompanhar o destino de Beren, mas para isso ela teria que largar do destino dos Elfos e seguir o destino dos homens. Foi essa última opção que ela fez. A próxima seção do livro é O Retorno de Beren e Lúthien de acordo com o Quenta Noldorínoa. Christopher aqui é obrigado a retomar uma versão mais antiga de uma das histórias dos Grandes Contos para poder concluir a história de Beren e Lúthien. É que a história deles acaba se entrelaçando com o conto do Nauglar Fring. Ou seja, a história do colar que depois foi renomeado para Nauglamir, o colar dos anãos. Essa história fala de como o Rei Fingo, capa cinzenta, dominado pelo encantamento do tesouro de Glomund, mais tarde o Glaurunk, convoca os anãos de Nogrod e Belegost para engastarem a Silmaril num belo colar. Os anãos também foram acometidos pela cobiça e desejo pelo tesouro, e começaram a tramar planos de traição. Houve guerra entre os anãos e os elfos cinzentos, e Thingol acabou morto. A estrada dos anãos passava pelo norte de Ossiriand, onde viviam Beren e Lúthien, ao norte da região que foi conhecida como Terra dos Mortos que Vivem. O último combate de Beren foi justamente quando os anãos faziam a travessia em direção às Montanhas Azuis. Beren lutou junto aos elfos verdes, que atacaram os anãos de surpresa. Beren pegou Nauglamir, e Lúthien passou a utilizá-lo no pescoço. Mas Melian os alertara da maldição que havia sobre o tesouro e a Silmaril. Quando Beren e Lúthien definharam, o colar passou para seu filho Dior, o herdeiro de Thingol. Ele era o mais belo de todos os filhos do mundo, pois ele tinha a ascendência dos elfos, dos homens e dos Ainur. Mas Dior foi morto no segundo fratricídio élfico. Inclusive, já tem vídeo aqui no TT só sobre os fratricídios élficos. Não deixem de conferir lá. Mas a Silmaril foi salva por Ewing, filha de Dior, que fugiu para as fozes do rio Sirion próximo ao mar. O próximo trecho do livro é o Extrato do Conto Perdido do Naugla Fring. Lúthien e Lúthien Christopher Tolkien resolveu incluir essa parte para mostrar o estilo de escrita do seu pai na época, com todos aqueles detalhes visuais e dramáticos. O que temos aqui é um belo relato da batalha entre Beren e os Anãos. Então Naugladr apeou de seu cavalo carregado e se aprestou para atravessar, pois a hoste armada da vanguarda já escalara a margem oposta, e esta era grande e íngreme e apinhada de árvores. E alguns dos portadores do ouro já pisavam nela, e alguns estavam em meio à correnteza, mas os homens armados da retaguarda repousavam um pouco. De súbito todo aquele lugar se encheu do som de trompas élficas, e uma berrou com o clangor mais nítido acima das demais, e era a trompa de Beren, o caçador das matas. O ar então ficou denso com as esbeltas setas dos Eldar que não erram, nem o vento as sopra para o lado, e eis que de cada árvore e rochedo saltam de súbito os elfos pardos e os verdes, e disparam sem cessar das aljavas cheias. Então houve pânico e barulho na hoste de Náuladur, e os que vadiavam no Val lançaram as cargas douradas às águas, e buscaram temerosos alcançar alguma das margens. Mas muitos foram atingidos por aqueles dardos implacáveis e caíram, junto com seu ouro nas correntezas do Aros, manchando as águas límpidas com seu sangue escuro." E esse é só um pedacinho para você sentir o gostinho do livro. A descrição da luta entre Beren e Náuladur, O Senhor daqueles Anões, também é uma coisa épica. O último trecho escolhido que finaliza o conto é intitulado A Estrela da Manhã e do Entardecer. Esse trecho tem a ver com o destino da Silmaril que Beren arrancou da coroa de Morgoth. A Silmaril, através de Ewing, chegou até Eärendil, que navegou para o oeste e chegou por fim a Valinor. O relato aqui é o mesmo do Silmarilion publicado. Uma coisa que chama a atenção é que se na tradução anterior era utilizado o termo duas famílias, agora pelos novos padrões de tradução é utilizado o termo duas gentes para se referir aos elfos e homens. Salve Eärendil dos marinheiros o mais renomado, o esperado que de súbito vem, o ansiado que vem além da esperança. Salve Eärendil, portador da luz antes do sol e da lua, esplendor dos filhos da terra, estrela na escuridão, joia no ocaso, radiante na manhã. O trecho termina com a ascensão de Vingloth aos céus. Maedrus e Maglor observaram a Silmaril brilhando no oeste. O livro traz então alguns apêndices. O primeiro se chama Revisões de A Balada de Lathian. Nele, Christopher Tolkien fala de quando seu pai voltou a trabalhar naquele poema depois de ter concluído a escrita de O Senhor dos Anéis. O livro fecha com uma lista de nomes dos textos originais, que é basicamente um glossário com algumas palavras e explicações básicas. E depois tem o glossário provavelmente dito, com algumas palavras que são de difícil entendimento até mesmo para o leitor de língua inglesa. Então é isso, pessoal! Finalmente nós terminamos o primeiro diário de leitura do canal Tolkien Talk. Para quem estiver lendo o livro, nós temos aqui um bom guia para auxiliar o entendimento. E em breve nós vamos postar aqui a resenha da edição nacional de Beren e Lúcia. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao Timasso de Padrinhos do TT foi o nosso amigo Danilo Pedroso. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Hoje eu quero mandar um abraço aqui para os Tolkien Talkers. Pedro Bielicki, Hugo Silva e Oseas do Tem-de-tudo Vlogs. Valeu aí, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, clica no botão de se inscrever e já clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis, o próprio Beren e Lúcia, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk lá na Amazon.com.br e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!